Bora começar a brincadeira lá, inclusive! I Love Rock Doido aqui da mais gostosa de Belém do Pará! E não tem nada melhor do que eu começar com essa música aqui, ó! E quem vai até de manhã, joga a mãozinha pra cima aí! Quem já tá muito chapado, joga a mãozinha pra cima! Quem gosta de marcante de verdade, bota a mãozinha pra cima! Deixa eu te falar uma coisa! Se você já sofreu, se você já amou, se você já se dedicou a um romance, mas alguém pisou na bola, só te falo uma coisa! É só uma fase, isso vai passar! Se você se dedica, uma hora você abraça, Uma hora ele pode não querer! Mas vai ter uma hora que ele vai voltar atrás de ti! Quero te abraçar, mas você não quer, não sei porque você mudou, E o que? E o seu olhar, nada é igual, quando eu te conheço, Diz pra mim, vai! Tá bonito! E o seu olhar, pode reconquistar, ela faz o pai passar, ela só quer brincar de mar, Quer separar você de mim! Um, dois, um, dois, seis, o que? Um, dois, seis, o que? Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria, Ver você menina, amadratar meu coração, E o que? Estava enganado, nós estamos lado a lado, Juntou pelos empolgados, na nave do sol, E o que? Estava enganado, no salão, dançando com emoção, Uma linda canção, aquela que marcou, A nossa relação, Me dói a consciência, De ver a consequência, De não ter nada comigo, Mas com o meu coração, Por favor, Por que realmente, O que papai? Foi sua opinião, Você se machucou, E você? Por que simplesmente, Aí votou, fala pra mim, Foi inconsequente, A sua decisão, Um, dois, seis, o que? E deixa eu dar um abraço, Meu grande amigo, Redre Malucão, Tá ali no camarote, E hoje vou assinar o aniversário dele, Parabéns, Grande vida, Paz, saúde, Que Deus te abençoe sempre, Viu mano? Rodeado de amigos, De parceiros, Meu grande amigo, Idundo Slot, E o meu parceiro, O Eric Gordinho, Diretamente do Amapá, E o Bishmark, Toda a sua assessoria papai, Alô Bish, Vamo junto mano, Procurava por alguém, Que me desse amor, Mas sinto que você quer, E nosso amigo, Jefferson Pop, Tá aí com a gente, E o DJ Silvinho, Lá do Carabao, E o Batata falou, A alma Gerson, Toda noite choro, Desejo tanto te encontrar, Ele disse que me amava, Que nunca me deixaria, Aí tu besta, Seu amor foi só, Você mentiu meu amor, Mas não me machucou, Não vou ficar te esquecendo, Vai descansar teu corpo, vai, Porque já tenho teu amor, Meu amigo Juninho, Lembro dos teus beijos, One and Prince, Tamo junto, E você nada mais, Aí é parceiro do Cobiçado, Mano, Os meus sonhos que eu soube, Impressão número um do Estado do Pará, Fenômeno, Você não me merecia, Tampouco o meu amor, DJ Maldinho e Eduardo, O Cobiçado e Zoiçado, Estou, Eclipsou o fenômeno, Estou, Gamada de amor, DJ Maldinho e Eduardo, Meu coração conquistou, Toca papai! Foi tão bom, Foi tão bom, Fazer amor contigo, Escutando esse som, Foi tão bom, Sem você do meu lado, Eu não sei viver, Prefiro até a morte sem você, Toca! Alô meu parceiro Didio! Boy! Cola Didio! Pra se falar de amor, Bem! Sempre! Eu já vivi o amor, E posso falar, Tem que rolar o pix do bronze, Tudo que eu quero, É me refazer, Eu não me vejo mais, Me entregando a outro alguém, Você é o mesmo, Você é o mesmo, Mentos, Mentiu-me o sol, E não quer mais, DJ Sayag, Aqui do lado direito, Você é o mesmo, Ele, E o amor da vida dele, Cássio do Prazeres, Não, É o amor da minha vida, Uma amizade que ele vai levar eternamente, Ele falou, Alô vagabundo da Sayag, Já que o Didio tá na área, Eu vou tocar, Fala aí Sayag, Canal Eam Mix C10, A referência em CDs ao vivo no Pará, E o que? O que o amor me faz, Tudo que eu penso, É viver, Nome do bistrô, Vem me amar, E o que papai diz? Vem dar, Fabrício, Dona Brasa, Tá aí na área, Tá todo mundo presente, Valeu, Meu amigo jogador Silvestre, Ele tá no circuito, Abraço Silvestre, E o que o amor me mudou, Me conquistou, De um jeito que eu não sei dizer, E faz, E faz, E o que mais posso querer, É o teu amor, Que eu preciso para ser feliz, É viver de amar, A razão de mim, Minha amiga Muzi, Elane, Para Elane, Se pode aqui, Alô Rodrigo Tarumano, Não vai sentir, Sou ouvir, E vai tocando o começador, Felipe Lopes, Maralohan, Faralel do Zizlote, Meu amigo Ian, Tá todo mundo no camarote, Privilege, Dudubini, Ele e a tia Vívia, Papai, Eu não quero mais, Cansei de chorar, Sente-me a doer, Diz meu amor, Me entreguei demais, A esse louco amor, Me perdoa, Eu te preciso, Nossa história não... E que sabe, Canta agora, Sim, O que? Não adianta, Minha dor não vai passar, Tu sabes? Mas meu amor, Eu sei que errei, Agora você vai saber, O que eu passei, Meu amigo K&M, Você é o Maio da CN, E o WS, Tá aí com a gente, Todo mundo, É que no show, E Alison Nenus, É, Alô Robinho Sanz, Bora começar a brincadeira! Ei, cobiçado, Retoura, papai! Deixa comigo! A vibe de maior prestígio do estado, Vai começar! Vai pra cima, Meu DJ Felipe, Comissado! E que tal, Se eu fazer assim, Tomará que ele te leve, Pra viajar, O que? Lá pra torre, E escondi, Você sonhou, Começou na casilha! Me faça amor, Contigo no banco de trás, O carro, Te leve pra jogar, Naquele restaurante caro, Mas deixa eu te dar um rapido, Fala pra mim, Fala, Fala! Tá sabendo que isso tudo, Ia ser bem melhor comigo, E quem tá feliz da vida? Rubens, Tudo no churinho, Tudo no churinho, Quem vai até de manhã, Liga o flash pra mim aí, Quem vai até de manhã no rock doido, Joga lá pra cima, Joga lá pra cima, Joga lá pra cima, Vai começar a brincadeira! Joga! 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 Um, Dois! E o DJ Felipe, O que? Esse DJ, Esse DJ, Tem a senha do sucesso, Então, Pipoca! Lá vai fogo! Joga pra cima agora! Joga a mozinha pra cima e grita! Ei! Joga! 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 Joga lá pra cima, Joga! Bora cobiçado, Vai tocando, Vai tocando, Joga pra cima, Um, Dois, Não pode ficar parado! Quem fica parado vai levar um tal de gato, Quem fica parado vai levar um tal de gato, O cobiçado tá tocando pra ninguém ficar parado, O cobiçado tá tocando! Ela quer sentar só porque eu sou traficante, Zuterno de gala, Eu tô muito elegui, Ela é safada, Também já se impressionou, A minha conta, Eu quero encontrar uma vez, Ela quer me dar só porque eu sou traficante, Bota no serrão no meio do baile, E que depois de um tempo isso vai mudar, Olha o meu amor, O cobiçado vai tocar, Me deixa na batida, E quem sabe canta comigo, Você pisou no meu sentimento, Agora eu que tô pisando em tu, Não tenho pena do teu sofrimento, Não quero mais esse amor tóxico, Agora eu posso dizer sem medo, Não vai sentir o braço do meu beijo nunca mais, Quem perde é quem traz, E quem sabe canta! São amores, Amores que matam, Amores que ferem, Amores que dóem, Amores que amaram, Esportes! Barbearia, Bebê do corte, E a mulher que nunca traiu, Vai soltar a voz comigo! Nós dois precisamos conversar, Minha amiga Luane, Kelly, Monsenho, Arthur, E ouvir, Dessa que era medo, Espoca, Da Redli, E a Beatriz e Boni, Da Todo Mundo, Aló David Ribeiro, Eu fui mais que o suficiente, Você achou que não ia dar certo, Você foi meu primeiro erro, Você foi meu primeiro erro, Deixa eu me mais! Eu tentei te ligar, O Açaiag não atende, Eu só queria te falar, Vem beber, E se você quiser voltar, É o que? Canta! E nada o tempo não, Reserva nossos momentos, Para a Bahia! Pra sempre eu e você, O nome do I Love Pagode! Eu te juro não deu, Você me enganou, Me deixou trechir, Uma de vinte e não, Obrigado meu amigo, Rogerinho da Bróis, Você é o Luceno da Lacada, Deu uísque, Você só me fez, E aí meu amigo, Bola! Você me feriu, Eu sempre brindei meu coração, Pra não se apaixonar, Tudo bem? Sempre tem aquela mulher, Que muda tudo na vida do cara, Aí você vai contar, Pra tia Vívia, Olhar e cedo, E aí professor Jonathan! Mas veio você, Me deixou em segredo, Me desamou, Mas veio você, Pra me enganar, É batata! O que é o amor? Canta! O que? Tu tá onde? E eu? Pode ou não pode? Pelo que? Mas tudo bem, Eu tô na exclusiva, E aqui tá Rock, Que doido! Alô menino, Os caixa baixa! Tu tá como, Meu amor? Estou dividido, Entre o meu ar, E a feiticeira, Eu tive a paixão, Desde que, Mora Suprimo, Tá voltou, Janzinho também, Tá ali no camarote, Já não sei mais, O que é certo, Fala pra mim, Will! Isso é decidir, Qual delas? E quem tá gostando, Joga o bracinho pra cima, Joga lá pra cima, A mulher que tá solteira, Canta! Me separei, Porra! Tô solteira, Tô solteira, Tô solteira, Tô solteira, Tô solteira agora, DJ Dubai, Eu vou sentar na você, Eu vou sentar na você, Eu vou sentar na você, Me vem comigo, Vem doidão, Me viram, Me viram, Me vem comigo, Vem doidão, Me viram, Me viram, Mas é que eu te perco, A solteira, A solteira, A solteira, Tô solteira, Agora, E doidão! Se tanto for uma maconha, Eu vou falar pra vocês, Me deu uma amnese, E que se foda a porra toda Ai meu Deus Ai meu Deus, eu tô passando mal Combiçado tá tocando e eu sou de imitar mil graus O que? Toma, 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 toma Vai Obrigado meu patrão Andemar Gonçalves Tá curtindo a resseca do seu aniversário E aí meu patrão Andemar Após tô com ânsia desse bicho Se tivesse uma pistola da Raquiritude Lá vai Fogo Vai fogo Joga a mãozinha pra cima que tá solteiro Joga a mão pra cima pra solquinha e dá um grito Para, 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 paraza Para, 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 para Para, 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 para E aí minha amiga Clara Machado Tá faltando O que? Sentimento E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo Lá vai fogo! Brota na treta, na vinha, pega a visão De puta tania, vou chegar coladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catupar e fazer o Adoel Adoel, 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 Adoel Adoel, Adoel, Adoel Vem, bebê! Adoel, Adoel, Adoel Meu amigo Vinicius, tá aí com a gente, ele, meu amigo Yale Adoel Meu amigo Wallace, tá todo mundo E aí, Glauxílio Vinicius, sua esposa, Ana Júlia Tá no circuito doidando, bebê Daquele jeito Brota na treta, na vinha, pega a visão De puta tania, vou chegar coladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catupar e fazer o Adoel Adoel, 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 Adoel Fiz de tudo por você O homem que comanda Vida te entreguei O VM10, tamo junto, Vini Com as mãos Fala, bebê Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos, planos dois Alô, Filipe López do Clube Alô, preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Será? Diz que não vai mais Leva pra tocar Tranque essa porta e vem Te quero De amor, me faz tão bem Aí, Rubens Pô, Ceará, não mexe no cabo, porra Tranque essa porta e vem Não quer te escorar, quer dormir? Te quero De amor, me faz tão bem Ai, meu amor Você me perdeu e agora chora O quê? Quero ouvir Já te esqueci Não quero mais você E sou cansada de sofrer E doido Só pra quem lembra Vai soltar a voz Tô na beirada Siga no Instagram Arroba Rian Mix CTS O mais Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é Cássio, o que tu fez? Pintei O meu cabelo Me valorizei Entrei na canipa Sayag tá no boxe Vem Vem a voltar por cima Mexendo o cabelo Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Só as mulheres Que eu ia pedir pra voltar Tá foda, meu amor Pois senti Eu vou mesmo em doida Vai Vou ficar maluco Vou ficar maluco Toca cobiçado Eu vou revelar um segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer não espalhar Já faz um tempo Que eu me engano Alô, neném Com um certo Homem dos caixa baixa Eu ainda não sei Se posso me Sabe quem não Pegar por isso Eu vou fazer Do mar Meu amigo Lá vindo Mocê Rafael Cordoso Alô Vesgo Tá no meu Quem comanda aplicativo Rock Do Eu declaro pros devidos Fins Que é Professor Luiz Só pra mim Se quer saber Como vai Se esconder Isso não Bereno aqui com a gente Um orelha E o Diego Leque Leque Não tem não Se mais eu vou ficando por aqui Vou esperar você ligar pra mim Se esconder Eu vou saber Que quer também ficar Pra sempre comigo Açaí e pimenta Pra sempre comigo Gostou, né? Ai, bebê Tudo bem Vou confessar Tá difícil Segurar Te esconder O que aconteceu Sei que as vezes Eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras Mas maciei Perdoa o amor E a tua amiga? Sua melhor amiga É minha amante Meu caso escondido Você não percebe Passa com ela Várias noites A nos amar Sei que arrisca O nosso amor Isso! Quando me entrego pra ele Só aquele estrobozinho na manha Rixe só Só é feito na manha Meu amigo doutor Cláudio Fada Seria o Rafael Mocê o Ramão Bahia Feito na honra Manda aí me fique Sucesso! Vocês querem amor ou putaria? Amor ou putaria? Se for putaria É putaria do complexe Olha na favela de saco O som no último volume O que? Vamos brotar no baile mais tarde Com o da nossa perfume Com o da gola de badão no lé Mas se não é seu vamo Bora Alã! É que nós é Alã o chave A primeira dama Fique nois Eu acho Vai! Os amiga que dá pena É a TH É a TH Os amiga Roberto Martins A família Meu amigo Os amigo Alã da golada Mocê é o TH E aí, Lourenço Pega do Delícias do Pará Putaria no complexe No complexe No complexe No complexe Cobiçado, cobiçado Cobiçado, cobiçado Eu quero putaria Cansei dos cento e cinquenta Alô, Fabrício Rei da Brasa E a minha empresa E a empresária Paula Tá todo mundo comandando o rei da Brasa Alô, Fabrício Cê não me falha a memória É o Fabrício Cobiçado Cobiçado, come mechota O índio come meu Égua, cobiçado Tá bom, tá bom de putaria, vai É vida rasa que ela quer E nós não deixa pra dentro O quê? A formação dos cria Vida rasa que ela quer Olha aquele camarote Ele é vida rasa, hein A formação dos cria Alô, Coutinho Vida rasa, ei Vida rasa, vai Vida rasa, ei Vida rasa, vai Ela gosta de Vida rasa e putaria Aqui na treta do Martins O Juninho dá valor Desce toda hora de noite, noite, dia E desce toda hora de noite, noite, dia Ela quer sentar Só porque eu sou traficante Zuberno de gala Eu tô muito elegante Ela é a safada Aí na cabeça Sou a minha conta bancária Eu quero ver pra cima Ela quer me dar só porque eu sou traficante Volta no serrão, não tem onde vai limpar Minha amiga Renata tá ali no camarote O tempo isso vai mudar Alô, Alexandre, Guixas Não falha Falou, eu não falho Falou, eu não falho Eu tô aqui, cobiçado Tá na pista cortando de giro Menotti pega bolado Sai da frente Vai pro canto É compra do dois, quatro, quatro 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 Dois, quatro, oi, um Bora, Arnaldo Tá na pista cortando Cadê o Emerson? Tira o Benotti Pega bolado Sai da frente Vai pro canto É tropa do dois, quatro, quatro O bonde, bonde foi pra pista E botamos bagulho doido Botamos com o jipe preto E o Corolla do novo Botamos com o jipe preto E o Corolla do novo O ladrão do jipe Corolla do novo Do jipe preto Corolla do novo Do jipe preto Corolla do novo E o chefe E batata Na vala Será de novo O MC DG no aniversário do cobiçado É o homem que canta a música da vida rasa Ladrão Ladrão Você pra mim foi o sol Fluou na noite sem fim Meu amigo Diego, leque, leque E acendeu Olha o netinho GDK vindo a rasa E o gripe do link da sorte Agora eu sei muito bem Que eu nasci só prazer Sua parceira, meu bem E só morrer de prazer E a nossa antiga sabe essa, hein? Casa boa, casa bem marcada Em caderno de tarô Meu amor Meu amor Esse amor de carta está sobre a mesa Alô, Didio! Se você quiser eu vou te dar o amor Desses de cinema Não vai te faltar carinho Plano o assunto lá ao longo do dia Joga bracinho, vai Se você quiser eu lavo tudo Vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada Só terá belas praias e cachoeira O quê? Onde o vento é triste Onde não haja Alô, meu amigo Raider A nossa felicidade Minha amiga Priscila está aí com a gente Vamos brindar a vida, meu bem Diz Aonde o vento é triste Aniversário do Hedley, malucão Vira o céu para o destino Ele, seu grande amor, está ali no camarote Porque a gente Se estourou um xandor Vai Tomar um banho de chuva Um, dois, três O quê? Está ali cobiçado E doida E doida E doido E doida E a música do Glau, Chino A música do Glau, Chino Glau, Chino Isso que é vida Corta como Que o nosso amor nunca vira em rotina Isso que é vida Transando todo dia Acorda Acorda até o lado Com você do lado Que o nosso amor nunca vira em rotina Quem minha vida arrasa faz barulho pra mim A mulher que tá solteira fala alô Contando os plaques de cem Dentro de um citroë O quê? Ai nós convida porque sabe que elas vêm O nosso esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de ó Fala bebê Fala bebê Fala bebê Fala bebê Fala bebê Fala bebê Se tanto fumar maconha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Esqueci que eu tinha uma ex E se for da porra toda Eu vou tacar em toda você Tão dizendo por aí Que as pessoas bebam Tão dando muito violenta Olha eu e o cobiçado Depois de se conservar Elas quer fuder com nós Quer chefe Com o bem novinho Vai novinho Vai novinho Vai novinho Desce E ganha presentinho Senta pro tio Depois senta pro novinho Que te pega Que te banca Patrocina Dessa forma Não é o velho da lancha É o Que te pega Que te banca Patrocina Não é o velho Do QG Tá em peso hoje Vamos junto Que te pega Que te banca Patrocina Dessa forma Não é o velho da lancha É o Criado da plataforma Prataforma Ai Prataforma Prataforma E plataforma J Prataforma Com vocês Prataforma DJ Oliver Prataforma Com vocês Cobiçado Tu vai fuder no céu piranha Dentro do helicóptero Tu vai fuder no céu piranha Dentro do helicóptero Agora o camarote vai macho Dentro do helicóptero Lobatino É o piloto E o Pia é o copiloto O Google é o piloto E o Lobatino é o copiloto Tu vai dar pra outro Tu escolhe Tu vai dar pra outro Tu vai dar pra um Tu vai dar pra outro Tu vai dar pra um Tu vai dar pra outro Piranha O que é Silvinho de Uboy? O céu coque vai ser Alberto Martins Celto tá no céu E o Bins Mark Almeida Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Eu vou deixar você escolher Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Perigo Eu só assim boto minha vida em perigo Pego o dinheiro com a agiota É madrinha Eu vou lá Pego de novo Tá apaixonado Tá apaixonado Não, peraí, peraí Aqui no Rock Doido A parada é diferente Aqui assim Tá apaixonado Batata É o Blaster Então Quem sabe vai cantar Tá apaixonado Tá apaixonado Tinha com o celular dela que passa Cinco minutinho Com o celular dela que passa Cinco minutinho Com o celular dela que passa Parecia tempestade Tando o raio que brotou Parecia tempestade O cobiçado que chegou Soca coca Soca nela Soca coa Soca coca Soca nela Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Vinha calçado Vinha calçado Fala pra ele Vem viaquinho Ensina essa dancinha Vem viaquinho Ensina essa dancinha Faz o caqueado Da pantera Cor de rosa Faz o caqueado Da pantera Cor de rosa Faz o caqueado Da pantera Cor de rosa Vinha mulher Que tá solteira Joga a mão pra cima E bate na palminha E joga a mão pra cima E bate na palminha Só mulher que tá solteira Só mulher Só mulher Vai dançar Sweet dreams Are made of things Who am I? Meu amigo Juan E é de você O Miller E o Matheus Da Tisab E a tropa do Mantê Que eu vou Hollywood How about it? Contra a vida Vem por cima E na xerica Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Contra a vida Vem por cima E na xerica Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Contra a vida Vem por cima E na xerica Vou tocar uma música aqui Quem não gostar Pode vaiar Mas quem gostar Pode gritar Na fonte dos seus olhos Quero que gostar Como diz o meu amigo Didio Boy Eu quero ver todo mundo Colar Didio Antes de prestar um pouco aqui Da pasta Do meu amigo Didier Silvinho E o que? É tão lindo o amor Porque papai E de paz Parece Que o mundo Foi cheio Só de paz Minuto E eu Diz meu amor Fico sem te ver E mais Uma saudade Não faz Sem você E o que? E eu Fico sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vive jamais É a quinta mais gostosa De Belém do Pará E eu É essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus Toca cobiçado! Pega o není da Didas! Oh meu amor Deixe eu te gamar E o que? Sou um gato E o que? Sou um gato Alô meu amigo Eric Gordinho! Ele tá aqui Ele tá aqui Cola a Didio Didio Vem cá Didio É como eu estou Venha me fazer Quilo, quilo Por favor Quebra esse jeito Aristocrata Venha me amar Ser minha cara Em cima do telhado Embaixo do sofá E meu amigo Didio Boy Do Rubi Rubi Saudade Tá aqui do meu latino Eu fiz um convite Pra ele especial Ele falou Hoje eu vou lá Cobiçado Hoje eu quero dançar Cola a Didio Rubi E claro Vai dar aquele Umplexo Bacana E abraçar a galera Que faz presente Aqui com a gente Alô Didio Opa Beleza Meu grande parceiro Cobiçado Vitor Cheguinho Mandando um abraço Também Nosso grande amigo Raide Alô Ride Um abraço a você E todos que fazem parte Também Do Rock Doido Patrão Ademar Gonçalves Por aqui Tudo style Enfim Toda a galera do Rock Doido Um abraço a vocês Sempre nos recepcionando Muito bem E eu espero a visita de vocês Lá no lendário Pra te dançar coladinho Gente Segue o fluxo Que tá tudo style Vai pra cima Comissão Por favor Primeiro dia Sem você Fiquei muito bem Liberdade Sem você Segundo dia Sem você Sai Pô gente Letra Vou falar uma coisa Pra vocês O Didio Tá solteiro Ninguém Pra controlar Ele falou Só uma Didia Cadê o Silvinho Vem cá Silvinho Esse vídeo Vai mexendo as coisas Do Batata Batata é Silvindo Jéssica Silvinho Você A Yasmin Silva Lala Castro E Aline Re Égua Doutor Léo Cadê o Renan Strike Uma honra Você E a sua doutora Hoje em uma semana Quase morro de saudade De vontade De voltar pra você O que? Uou, uou Não fico nenhum dia mais aqui sem você Tudo errado sem você E se você me ama eu sei Que vai me entender Eu preciso de você A vida é mesmo assim Errar e aprender Agora eu já sei Não posso viver Sem você Bora comissado Sem você Quando florescer Adeus Silvinho Mas logo amanhecer E o que papai? Você é minha vida Diz pra mim vai Meu bem eu te amo Quando acontecer E meu amigo DJ Silvinho do Carabao Florescer Só presente na quinta mais gostosa de Belém Vida normal E aí Silvinho? E meu amigo Jefferson Pobre falou Dê que nem Amplexo E esse aí cobiçado Coisa boa demais A gente chega aqui Na exclusiva E tá lotado de ponta a ponta Agradecendo também Nosso grande parceiro O Raid E a gente sempre Recebendo a gente bem Junto com a galera do Rock Doido E o parceiro Dieguinho DJ Vito E o cobiçado Detonando aqui Vai pra cima Cobiçado E o Alberto Machista Não lado Viu com o cobiçado Detonando aqui E o pico Já caiu Obrigado Silvinho Tamo juntos E na verdade eu queria Tirar uma dúvida aqui de vocês Quem gosta de marcante De verdade Joga a mãozinha pra cima aí Toda marcante Ela é gostosa Ela é bonita Ela é maravilhosa Ela desperta sentimentos Não é verdade? Mas é uma marcante Bem tocada Ela se torna inesquecível Como eu sempre falo Tudo tem o seu momento Saiag Pra secar a corona Pra secar Ah vagabundo Não tem tipo de Meu bem Se você volta Faça até realizar Seus desejos mais ocultos Te fazem feliz Essa paixão é um fogo Queimando o poder Vivo no sufoco Com você no pensamento Coração partido Querendo te ver aqui Muito louca Louca pra ter você Muito louca Louca pra ter você De volta pra mim Toca comissado Acreditei numa história de amor E você nem me abre E olha o cara de pato Mocê O Lombartinho Rock doido Grande luz Calmei da Lolo E perde nos seus beijos E O Arlen poucas ideias Que não quer saber Se sofre o meu pobre coração Guiz de meu amor Se me perguntar Já nem me lembro mais Se alguma vez Tive um outro rapaz Te dedica lá Por causa de um amor E o hambúrguer número um Do Belém Perdei a você E esqueci de mim E agora o que me resta É o fim Só quero um remédio Que me cure e desce Cabeçoagem, mulher e solteira Cantar Oh! Mais! Do que! Mais alto, mais alto Do que! Quem gosta de marcante Joga a mão pra cima E bate na palminha Bate na palminha Bate, bate, bate Bate na palminha Bate na palminha Bate na palminha Bate na palminha E canta essa daqui Eu Procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci Eita, cobiçada Errei Eu sei que não valorezei WS Se dedico É o teu momento Robin K Vou Consigo com o paráu De tudo que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo Me prova o contrário Volta que eu Quero dizer que te amo Oh! Meu amor me perdoe Eu sou cobi Oh! Esse amor vai junto a nós dois Desculpa nós dois Oh! Meu amor me perdoe Eu fiz tudo errado Oh! Esse amor vai junto a nós dois Vai tocando! Se eu bebi O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Posso girar Baruelo e pouca esse dance Vem que saiu o pixie do Daniel Eu pico Pensando quem gastou E você Esse era Rio Piranha Sempre ao lado Que eu me mostrando Seu retrato Sua conversa A sua vida Quer se ver Não me interessa Minha amiga Isabela Rock Doi Eu lembro de você Tá na casinha, Isabela Oh! Só vejo a mulher escritando Eu já te esqueci Superou! Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Vai ser Se tiver outra pessoa Fala Deve ser outra pessoa Alguém! Outro caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas? Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia! Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é o primeiro dia Ai, cobiçado! Bola Fabrício Rei da Brasa Esse é o Fabrício Cobiçado Hoje sou O resultado É o cobiçado No seu riscado Isso faz me sentir Como um beija-flor Procurando flores Será que errei Em ter te amado Em ter me entregado Te amei Mas você Não levou a sério Não sou O herói Eu vou gravar o Matito Ouviu? Renan Dailove Já conhece O pequeno cachorro Canta pro cobiçado Que ele tá sofrendo Cadê ele, Renanzinho? Prova de tudo Se é assim O nome O homem Da love pagode Ele canta assim Canta pro cobiçado Que ele tá sofrendo E o que eu vou fazer Diz Que é natural Que amores vão e vêm Mas Acabou o amor E o que eu vou fazer Diz Que é natural Que amores vão e vêm Bora começar a escritar Ei, oh, ei, oh Tá lhe cobiçado Essa é a vibe, porra Alô, paguinho, devendo, devendo, devendo Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vaguinho Vai me dizer Que era pra sempre Vaguinho Isso é amor Uh, delícia Oh, baby Mas quando está só Diz Morde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Chama o meu nome, meu amor Eu não quero tocar em você, oh, baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Mas De o que, bebê? Canal E você se for enganar Tu precisa do que, bichimarque? Eu preciso de morfina Aê, bebê! Pra resistir a toda a sua ausência O meleno que o teu beijo deixou Não vou suportar Oh, menina! Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu céu Doutor Léo, canta! Não é fácil apagar as lembranças E eu? Tiago? Eu só penso em nós Por favor, não desligue agora Preciso ouvir sua voz Só Vem Vem me ver Vem me ver Tô sofrendo Querendo Só moleque nunca traiu Vai cantar Só depende de você Me Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo Sem você Amor Eu te amo Quer dormir, piranha? Eu te amo É doida? Eu não vivo Sem você Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo Sem você Você perde o meu amor E o que faz Se não sei Então menina Quando eu conheci Você Talvez seja Confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Não Tu sabe, bebê? Não sei Se não entende O que aconteceu A menina O que já cresceu Não consigo gostar De um outro assim E seu? Lua Vejo o seu rosto O que? Efeitos de paixão Então você diz pra Canta Esse amor Esse amor Impossível E quem sabe Canta Eu tenho te dizendo Início Bora cobiçado Detuna A gente perdi pra ela De uma vez Mas você lembrou Do que a gente fez De outra chance Ao nosso amor Pensei que você Ia me abandonar Sabe que gosta dessa música, Mateus? Prazer chorar O Klausch Que você voltou Ele falou É minha música Amor Amor Bora minha amiga Ana Júlia Alô, bicho de março Só sentiu pena Eu juro que Não, sobe, graça, sobe Fica sabido Sobe, sobe Eu tremo o lugar Confesso que vou chorar Um dia você vai me amar Eu vou te deixar Se tua morte não dá Chega De brincar comigo Se tu quiser a gente pode ser amigo Chega De me enganar Você me isolou e avisou E agora quer voltar Chega De ficar pensando Que eu sou tu E você vai ficar brincando Agora Eu vou te deixar Se você quer o meu amor Para o Wesley Você vai ter que rodar Úmida notícia Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Emílio Lucas Chega com a gente Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Calma É o teu momento É o teu momento Aqui O trio Rock Doido É convidado O artista é você Diretamente de São Paulo Do aeroporto Internacional de Belém Para curtir a quinta Rock Doido O nome dele É Glauche E ele falou Meu amor Se botar Não tá aqui hoje Passa sábado Glauche Tu vai cantar comigo Ró 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 A gente perde pra ela De uma vez Mas você lembrou Do que a gente fez Deu deixar seu nosso amor Pensei que você Ia me abandonar Me deixou sozinha Me fazer chorar Fazer chorar Fazer a cara Que você tem outro amor Fazer a cara Que você nunca me amou Só sentiu bem Eu revivi essa música Eu Ninguém tocava Eu mandei Eu que foi Toda vez eu pedia Pro DJ tocar Essa música Toda festa que tinha Eu falava pro DJ tocar Essa música Eu revivi Todo tempo Da adolescência O nome dele é Glauche Vira música É bom Não abre assim uma boca Pra falar de mim Me ensina o que vai Falar por aí Vira amiga Sara Dando uma cena Robinho Sam A mulher Tá se achando Só porque DJ Tá indo e dando Tudo Alô J Vira música Por favor Quem és tu Pensa que pode Fazer comigo O que faz Faz outras Eu não sou tão boba Pra nem sua David Lombardo Assessoria do Hot Don Amanhã você vai ver aqui Eu Eu te usei Rafael Freitas Diretamente do complexo Eita meu Deus Do jeito que você fez Eu não Eu te usei Eu te iludi Te enganei O pior Do jeito que você fez Eu não vou ser E chaga lá pra cima Joga lá pra cima Joga 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 Vai começar Alô Lourinho Vai jogando Azul E puxa O Carreta Presento de 60 e HD Isso meu auxiliar Presento de 60 e HD Presento de 60 e HD E vai jogando Joga a mão Joga a mão E grita Mega Joga a mão E joga Micael Mega Joga a mão E joga a mão E grita Mega Joga a mão Joga a mão E grita Lourinho O que você falou pra mim Onde é o sonho E o que meu amor? De um sonho ruim Beija-me Minha base tá aqui Não sai Não sai Não sai Não sai Júlio Cacho Vou te falar Tu vai cantar O sonho eu perdi É você Você tá E Bora K.N Como um pesadelo Me acordei Vem meu anjo Meu anjo Pense Nesse sonho ruim Você longe de mim Sei não dar Meu anjo Pense Estou em sua visão E o meu coração Me chama Meu anjo Pense Meu amor Não consigo esquecer de você Quando lembro do seu jeito lindo Vira você A magueca Moradinho Vai Vitor Chepão Mocê Lembro bem daquela noite quando eu te encontrei Vi você fazendo a pedra e logo me apaixonei O seu jeito sentou, Ruby Light eu me encantei Você me atiça, me fascina, me provoca, me alucina Com o seu jeito delirante, quero ter você menina DJ Júnior considerado comandando o bandageiro DJ Betton detonando os sucessos pra você É o som que bate fogo, é o Ruby Light 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 Bora detonando o cobiçador É o Ruby Light Um, dois, seis, ó Quem gosta de marcante, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima e solta a voz Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá Umar de 20 e 5 Nada foi sentido, só era dar um toque e me avisar E eu? Eu tava chateada Mas quer saber? Tô nem aí Tô nem aí Tudo bem, esquece, isso passa Mas que tal você tocar essa música aqui, ó? Duas paixões É o quê? Ou é por dinheiro, outra é por amor Diz O que fazer, se tenho que escolher Canta, bebê Está tão difícil, esconder não dá, não Se escolher amor, eu vou perder o luxo que Se o vinho não dá Se escolher dinheiro, eu vou chorar Por não ter você pra me abraçar Se escolher amor, eu vou perder o luxo que Que uma tatada Se escolher dinheiro, eu vou chorar Por não ter você pra me abraçar Vai, cobiçado! Já já tem meu mano, Tia Guini, mandando muito som Quero me dizer o teu nome Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você do meu amor Porque me abandonou Você foi, me deixou aqui Sofrendo, chorando Sofrendo e chorando por ti E a nossa, meu amor A nossa história de amor Pode ou não pode, pode ou não pode, pode ou não pode Não pode ter Vai, cobiçado! Eu me apaixonei e já não posso esconder Sei que ele já tinha outra mulher O que posso fazer Poxa, amiga Poxa, amiga Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Não! Não dá Esse homem Pode até... E aí, WS! Mas ele ama você Canta pro Coutinho! Vale mais dessa paixão Não me obrigue, isso não Por que é tão difícil assim Medir? Isso, bebê, te dedica! São amores que vêm São amores que vão São! São amores que verem Que matam, açucam o coração Toca, começado! Começado, começado! Numa manhã de domingo Tocou meu celular Havia uma mensagem que dizia assim E o que? Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais de bom Enquanto durou Liguei logo pra ele Mas eu fora de área Já já tem Dieguinho Ele não acreditou E aí? Contei da nossa vida Mas? Nossa história de amor De tudo que vivemos Diz! Que pena acabou São amores que vêm São amores que vão É, Berti! São amores que vêm Que matam, açucam o coração Machuca o coração Essa batata que tu gosta Essa que o Dieguinho batizou Estou te esperando com uma caçada em cima Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém Já deixei recado na caixa postal Saí pelas ruas a te procurar Diz meu amor, diz meu amor Te encontro nas coisas que você deixou Frango encoxada Encontro na cama o seu Engatou E que ficou Tudo bem, né? Eu pensei em alguém te amar demais Preciso saber se você vai voltar Manda nota pro gato E vai pagar o prejuízo Para a gente dar um tempo Será que é melhor eu tentar te esquecer Aí você vai dizer pra minha senhora Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração Mas Bate muito forte por você Só vocês cantam Por amor sou capaz de enlouquecer Por quê? Por amor, por amor, por amor Vou tentar quem sabe acontecer Diz Por amor, por amor Por amor